E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark Evolution, o vídeo de hoje tá muito, porque hoje nós vamos comprar mais um tubarão boladão aqui no jogo topzera demais, eu quero ficar com todas as criaturas desse jogo aqui, porque eu tô louco rapaziada, jogando freneticamente aí, vocês vão botando like, se inscreve no canal quem não é inscrito e compartilha o vídeo com amigos de vocês rapaziada, eu não sei o que tá acontecendo, vocês não estão assistindo mais os vídeos de tubarão rapaziada, mas vamos aqui, interessa aqui, vamos nos tubarões especiais aqui, eu quero ver aqui ó, tubarão lobisomem a gente já tem, beleza, beleza, tubarão elétrico a gente já tem, e vambora galera, vambora, vamos comprar o tubarão de gelo, porque ele é baratinho, vamos lá, 75k, ó galera, tubarão de gelo aí, baseado numa criatura que dizem existir debaixo das placas geladas da lua Europa, rapaz, lua Europa, beleza, poder especial, super bafo congelante, desbloqueia agora 450 gemas, ou marque 250 pontos para comprar com moedas, beleza, aqui tá 75, beleza, show de bola, vambora, 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 ele é nosso e vamos jogar rapaziada, vamos pro jogo agora, oba, 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 chegamos aqui, beleza, show, uh, 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 uh Filaga, filaga, safada. Ela é... É? Congela ela, turma. Congela ela. Não dá pra... Ah, peguei ela, galera. Tô nível 2. Tô boladão, galera. Tô boladão. Ah, moleque. Só a gente parar ali, galera. Só a gente parar ali, hein. Só a gente parar ali, ó. Beleza. Show. Show. E ela não congela. Ah, tá. Congela. Congela até a rebomba, galera. Ah, moleque. Ó, rebomba. Congela. Mas aí explode a gente, né? Ah, explode a gente. Pilantra. Ó, me larga, me larga. Ela é... Vou morrer, galera. Vou morrer já. Que isso? Pega aí, ó. Porra, quase que eu morro aqui de bobeira aqui, hein. Subimos de nível, galera. Subimos de nível. Beli... Ah, não. Opa, congelei ela. Ah, vou te pegar. Vou te... Ah, é, né, pilantrinha. Congela aí, ó. Pega aí, ó. Show. Congeli, congelei o tubarão martelo. Beleza. Taca fogo. Taca fogo. Taca gelo em todo mundo, galera. Taca gelo em todo mundo aí, ó. Beleza. Taca gelo nele. Taca gelo nela. Caraca, moleque. É muito top, cara. Muito top mesmo. Congela ele. Olha lá, o cara do Jack X. Ah, moleque. Será que dá pra congelar esse puto ali que dá no... Vamos ver, vamos ver. Ó. Ah, não dá, galera. Não dá pra gente poder ver aqui, ó. Beleza. Show. Ah, moleque. Toma, seu puto. Vem de graça. Ih, ela congelou. Ah, moleque. Olha isso. Que isso, cara. Muito top. Ah, é, seus puto. Ah, é, seus puto. Ó, ó, ó. Que isso. Boa, garoto. Pega geral. Pega geral. Uh. Uh. Boa, moleque. Congela todo mundo. Congela todo mundo. Congela todo mundo aí, ó. Beleza. Show de bola. Desce aí. Caraca, moleque. Olha isso. Que isso, cara. Congelei ele. Será que dá pra congelar? Ah, moleque. Será que dá pra congelar aquele grandão aqui? Beleza. Pega aí, ó, tuba. Pega aí, ó. Pega, pega geral. Congela todo mundo aí, ó. Porra, malandro. Febre de ouro, galera. Febre de ouro aí, ó. Mete o pé agora. Cara, na febre de ouro não encheu a vida, cara. Não encheu a vida. É aqui por cima, tuba. É aqui por cima, moleque. Beleza. Show. Show de bola. Vambora. Pega ela aí, ó. Beleza, garoto. Beleza. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Ah, toma gelo, seu puto. Toma gelo, seu puto. Toma. Pega aí, tuba. Pega aí, ó. Ah, eu quero pegar. Mas vamos lá. Vamos lá, conta correnteza. Ó, 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 ó. Ó. Uh, 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 uh. Boa, garoto. Boa. Pega eles. Caraca. Ai, muito, cara. Muito foda. Caraca, ele me aplicou, mano. Ó, ó, ó. Vamos lá. Vamos ver. Será que a gente consegue congelar a lua? Será? Vamos ver. Uh, caraca. Ela congelei ele. Olha lá. Pega, pega, pega. Show, show de bola. Pega eles aí, ó. Boa, garoto. Boa, tuba. Será que dá pra gente congelar a lua? Caraca, malandro. Que isso? Pega aí, moleque. Pega, tuba. Vambora. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Não tem lua aqui, galera. Beleza. Desceu com tudo aqui, ó. Vambora. Vambora. A gente tá travando aqui, ó. Parada estranha. Beleza. Topzera demais. Vambora, moleque. Ih, entra aí, tuba. Vamos entrar nessa parada aqui, moleque. Vamos entrar no nosso território, mano. Entramos no nosso território. Aí já viu. Ah, essa é o puto. Pega ele, tuba. Pega ele. Moleque. Show, parceiro. Aí sim, moleque. Que isso, cara. Ele é muito brabo, cara. Ele é fenomenal demais, malandro. Olha isso. Beleza. Show. Taca gelo em todo mundo. Ele tá ficando grandão. É nível 8, hein, galera. Nível 8. Vocês estão vendo como o bicho tá como carne de pescoço mesmo? Desce aí, tuba. Desce aí, ó. Congelando todo mundo aí, ó. Beleza. Vambora. Boa. Joga nelas aí. O que você tá fazendo aqui embaixo também? Tá pedindo pra morrer, não tá? Fala a verdade. Não tá pedindo pra morrer? Boa. Não vem não. Tu mutou aqui. Porra, meu oceano não. Beleza. Show. Show. Nível 9, galera. Nível 9, moleque. Tá... Ha, 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 moleque. Tá carne de pescoço. Cara, será que a gente consegue congelar o Godzilla, cara? Caraca, malandro. Aí, se eu soubesse que ele era top zero assim, eu já tinha pego ele há muito tempo, cara. Muito tempo mesmo. Olha isso. Que isso, moleque. Ha, ha, ha. Pega, pega. Pega geral. Agora, o raio de... De gelo dele tá indo longe agora, né, rapaziada? Olha isso. Olha isso. Olha aí. Caraca, mano. Que especial, fenomenal, cara. Boa, 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 boa. Nível máximo, galera. Nível máximo. Agora o coro come. Vambora, vambora. Pega aí, ó. Pega geral. Uh, moleque. Aí sim. Peguei o congelado. Só que eu não congelei ele, não. Pega a joia. Nunca deixa essa joia aqui passar, galera. Nunca deixa essa joia aqui passar aqui. Tá maneiro. Pega aí, ó. Boa. Dá pra pegar isso aqui? Era pra pegar, não era? Era pra pegar tudo aqui nesse oceano aqui, ó. Beleza, show. Vambora, tuba. Vambora. Congela todo mundo aí, ó. Ah, lá. Tá enchendo rápido a coisa dele, ó. Beleza. Tá maneiro. Vambora. Uh, moleque. Aí sim, tubão. Aí sim. Vamos lá, vamos lá. Caraca, ele tá muito grande, mano. Ele tá muito grande. Congelando tudo. Pega aí, ó. Boa, 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 boa. Vambora. Pra cá. Quebra pra cá. Ô, 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 ô. Beleza, beleza. Agora estamos congelando todo mundo. A gente congela todo mundo aqui, ó. Vambora. Nossa frente aqui, ó. A gente é maior do que aquele ali, viu? A gente é maior do que o irmão, cara. A gente é maior do que o irmão. Isso, garoto. Isso aí, garoto. Tá topzera demais. Mais febre de ouro, cara. Mais febre de ouro. Porque o bichinho é insanidade, mano. Daí. Caraca, malandro. Tubarão de gelo boladaço, malandro. Daí. Sei não, hein. Não sei não, hein. Se bota umas paradas mais da hora nele aí, ó. Ah. Ia ser como? Vambora. Caraca, cara. Fiquei de boa. Fiquei de bobo agora com ele. Muito foda. Muito foda mesmo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, tuba. Taca gelo em todo mundo. Taca gelo em todo mundo. Uh. Uh. Joia, galera. Joia. Joia é top. Pega aí, ó. Boa, boa, boa. Quebrei aí geral aqui, ó. Quebrei geral aqui. Vambora. Tudo que tiver na nossa frente a gente vai pegar, cara. Tudo que tiver na nossa frente a gente vai pegar. Porque a gente aqui congela mesmo, cara. A gente congela com ódio, malandro. Congela com ódio. Olha lá. Congela. Que isso, moleque? Pega, tuba. Pega aí, ó. Boa, garoto. Tinha que ter um ímã, né, cara? Pra atrair as paradas aqui, né? Caraca, 19 segundos. Vai acabar aqui a nossa brincadeira aqui, cara. Vai acabar a nossa brincadeira aqui. Vambora. Eu queria tacar gelo na lua, cara. Seria que a gente conseguia congelar a lua? Caraca, ia ser como? Irado, malandro. Irado mesmo. Depois a gente vai tentar lá, galera. Depois a gente vai tentar lá. Se não der pra congelar a lua, a gente congela o Godzilla. Isso mesmo. Congela o Godzilla porque a gente aqui é brabo. Vambora. Pega aí, ó. Boa. Pegamos ali, ó. Boladão. Fui. Fui, galera. Fui. Vambora. Vambora. Isso aí, ó. Congela, congela, congela eles. Moleque. Olha o tamanho que a gente ficou, galera. Olha o tamanho que a gente ficou. Vambora, galera. Vambora. Caímos aqui, galera. Caímos aqui. Vambora. Pega todo mundo aí, ó. Boa. Congela aí, ó. Isso, garoto. A bomba, a gente congela. Era pra gente poder destruir ela, né, galera. Congelada, né. Pô, ia ser da hora mesmo. Eles podiam mudar isso aí no jogo, cara. Vários bombons boladão, galera. Olha isso. Que isso, moleque. Dá pra congelar ele? Pega. Pega aí, ó. Boa, garoto. Boa. Pega todo mundo. Pega todo mundo. Parceiro. Ele congela todo mundo. Pegamos o seu bocarra, rapaziada. Pegamos o seu bocarra. Que isso, malandro. Ele é brabo, cara. Ele é muito massa. Ele é muito massa. Muito brabo mesmo. A gente não pode morrer aqui, cara. Por causa das bombas, tá? Vambora. Passa pra correnteza aqui, ó. Vamos tacando fogo todo mundo aí. Cara, aquele bombom ali, galera. Aquele bombom ali. Vamos por aqui, cara. Vamos por aqui. Vamos por cima aqui, ó. Beleza. Show. Show de bola. Vambora. Ah, não dá, galera. Não dá. Não dá. Vou morrer, cara. Vou morrer aqui, ó. Vamos, vamos, vamos. Vamos morrer aqui. A gente gasta uma gema aqui, galera. Ó. Beleza, beleza. Pelo menos destruímos aquela bomba lá. Vamos lá. Vambora. Isso aí, ó. Isso. Isso aí, tuba. Isso aí, ó. Boa, garoto. Boa. Vambora. Vamos por aqui por cima aqui, galera. Vamos aqui por cima aqui. Vamos aqui por cima que a gente é brabo, malandro. Nem que a gente não taca fogo no... Taca gelo neles. Ó. Febre de ouro. Beleza. Show de bola. Vambora. Show. Pega aí, ó. Pega tudo. Vambora, rapaziada. Cadê eles? Cadê eles? Cadê o Godzilla? Cadê, moleque? Seu bocarra. Seu bocarra. Não congela ele. Não congela ele. Mete o pé. Tuba mete o pé. A gente vai morrer aqui. Uh, moleque. Salvou aqui, hein, rapaziada. Salvou os dois peixinhos aqui. Caraca, nossa vida, cara. Nossa vida. Tá indo embora. Cadê? Pega aí. Pega aí, ó. Ó, moleque. Devoramos. Caraca, rapaziada. Que macumba é essa? Como é que tá indo embora assim, cara? Como é que tá indo embora assim? Será que a gente congela o Submarino? Vamos ver. Vamos ver. Pega aí, ó. Boa, garoto. Boa. Cadê a lua? Não taquei gelo na lua. Ah, moleque. Cai nas bombas. Cai nas bombas todinhas. Cai nas bombas todinhas aqui, ó. Beleza. Show. Pega ele. Caraca, amor. Me matou. Caraca. Rapaziada. Uma das gameplays mais sensacional aqui do canal. Topzera demais. Vocês vão botando aquele like. Tamo junto. Abração. Fui.